Música 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 Aê, ó Vem com nós Desse jeito que é bem pesado Eu vou no improvisado Não tem tiranossauro Você tirou uma foto igual nessa luta E hoje aqui você a põe igual Bob Sarp O minotauro Então, é isso mesmo, é absurdo É o minotauro, só que sangue é um chifrudo Aê, cê sabe mesmo Eu não mito, em questão de rap com talento Se perdeu no labirinto Aê, cê hipocrisia Porque freestyle é bom, o que você faz Pra ser bom é mitologia Então, cê sabe mesmo assim É melhor ufologia, porque de outro mundo Não ganha de mim É muita fita pra você deitar Quem sabe outro planeta na sua rima Alguém dela vai gostar Aê, boa noite Mata ele Mata ele Mata ele Aê, ele falou de UFC Ele o beat mudou, tem que querer Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó Aê Ó Aê Aê Ó, ó, você falou que eu vou apanhar igual o Minotauro Por isso que eu falo agora, meu mano, aqui no Papo de Visão Eu sou o Minotauro, então você é o Konomek Gregor Porque, mano, você não passa de um palastrão Aê, é só pra quem essa que vai pegar no freestyle agora, mano Você não vai raciocinar, você até tenta mandar umas métricas É um assunto complexo, diferente da minha e da sua É porque a minha tem nexo, você só manda a sua neve aqui com suporte Aê, por isso eu falo agora aqui, né, seu dia de sorte Por isso que eu chego aqui, camarada, eu não me irrito Sua métrica é mais forçada que os trocadilhos do Tito Aê, tô pra dizer o que você vai dar essa risada cínica aí, não vai adiantar Vamos lá, família! Barulho para as rimas do Reféu! Barulho para as rimas do Christian! 1 a 0 Christian, Christian terminou, Christian começa Porra, velho! Grita, caralho! Escolhe um e grita, velho! Tá difícil, mano! Vai, Christian, vai! Vou, 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 vou Pode falar que eu tinha até falado do maldito do Tito Só que você é burro, pra você entender, eu até dito Não sei se você vai chegar e encaixa nesse beat Por isso que eu vou chegando, mano, fica esse limite Cê não pega Aê, todas as rimas geral nega Por isso que eu falo agora, cê não aguenta Porque eu vou chegando, manda a médica Que você tenta, você tenta Só que aqui você nunca sustenta o peso Mano, você até se aposenta Cipá, não sei se você vai até raciocinar Você olha pra um lado e pro outro Aê, meu mano, na moral, agora isso é escroto Eu acabo com esse moleque, eu também tô procurando Eu vou te mandar embora pra uma lanchonete E aí, refém, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, ó Mata ele, Faustão É assim, ó Mata ele, Faustão Eu vou nessa questão Você é um vacilão, te quebro na disciplina Se eu sou o Faustão, comete agressão Não te mato que vai ter eliminação de mais uma dançarina Então Você quer falar de intercalado? Eu falo pra você nessa questão Você não sabe nem fazer E quem diria que pensou a rima sua boa E a hipocrisia? Porque é embaçado, eu vou no improvisado Você é engraçado e não tem proceder Falando intercalado, essa rima é decorada Saiu engraçado, aqui tentou e não conseguiu fazer Venceram, 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 venceram Pedir par, você pediu ímpar Bate em volta, terceiro round Par, ímpar O que é batalha de terceiro? Par, par, ímpar Eu pedi par Eu sou da B3, ele falou Vai, vai, vai Vai, cara, para de me escatar, gente Vai que vai, vai que vai Puxa aí, puxa aí, puxa aí Ei família, quem tá vivo vem com nós Uou, 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 uou Aê, ô vacilão Aê, agora que eu e você Sua bratura fica exposta Porque cê sabe que na sua pegada, parceiro, não tem proposta Sua rima é fraca, ela é de babaca Eu me garanto no ataque, não sou pisou de resposta Calma, não precisa engasgar Eu acho que nervoso cê não precisa ficar Quem tá, meu mano, presta atenção Que não cê tomar um chá Aí ele vai pensar lá no chá de picão Aê, no chá de picão Ó as ideias desse cara, por isso sozinho que você se arrasta Aqui é papo de informação A gente pega e elimina todos os trouxa pedeirasta Ó, 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 ó Vai matar todo o trouxa pedeirasta Isso vai aparecer no vídeo Por isso que o rebel vai chegar e cometer suicídio Você é o mais pedeirasta da aldeia Se você falar que não, isso vai ser uma coisa feia Aê, só coisa feia, calma pra você entender Falou de UFC, agora aqui você deu trela É lutador, pra você caô Me chamo hoje de cruzante, mas sua cara é uma canela Pode falar, meu mano de UFC Você falou, na verdade, você quer a canela Porque ela se quebrou Você não vai encaixar aqui no beat, não entendeu? Por isso eu falo agora, se não entendeu, você perdeu E o beat que encaixou que nem você mesmo Encaixou no beat, que na caixa você veio E não conseguiu falar nada Te quebra na pegada, que eu te faço improvisada Você fala e você toma o coro pra intercalada Aê, você quer chegar e manda até intercalada Só que eu vou chegando agora que eu mando o coro reto Aê, você até mandou intercalada com o decorada Você mostrou que a sua decorada é tudo de suporte Você mostrou que eu tô certo Mostra essa batada Então é isso, vamos lá Barulho para as rimas do Refel Barulho para as rimas do Christian Dois a um Refel Pesado